Opa! Obrigado, viu? Bacana, né? Sabe essa coisa de uma pessoa ajudar outra e tal? Aqui em Santana de Parnaíba é assim. Desde pequenos gestos como esse que você viu, até grandes ações da Prefeitura para ajudar quem precisa. A terceira idade, por exemplo, recebeu a atenção total da Prefeitura. O governo estadual divulgou este ano o INSE Futuridade, uma pesquisa que avalia a qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos no Estado. E adivinha? Entre todos os municípios com mais de 100 mil habitantes na Grande São Paulo, Santana de Parnaíba ficou em primeiro lugar, graças à maneira como a administração do Prefeito Silvinho prioriza a terceira idade. O trabalho executado pelo Fundo Social de Solidariedade foi fundamental. Com ele e com a força do voluntariado da cidade, a Campanha do Agasalho 2009 foi um grande sucesso. Teve baile beneficente, curso de cabeleireiro e manicure, entrega de enxovais para as futuras mamães e ainda o projeto Bota Fora, que passou de casa em casa recolhendo objetos que as pessoas não usam mais para doar ao bazar beneficente. E o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS do Jardim Isaura, está mudando de prédio. O novo espaço fica em frente ao atual, só que é mais amplo e confortável. Só no primeiro semestre, os quatro CRAS da cidade fizeram 11.500 atendimentos, encaminhando os cidadãos para os programas sociais da cidade, oferecendo cursos de geração de renda e dando apoio para muita gente viver melhor.